Fala, galera! E mais uma vez eu tô aqui junto com a Vicky no canal... Diário da Vicky! E galera, hoje a gente tá aqui pra fazer o vídeo Tipos de adolescentes! Lembrando que isso tudo é uma brincadeira, tá, galera? É só pra gente se divertir juntos! E se os comentários desse vídeo estiverem ativados, já vai colocando aí embaixo qual tipo de adolescente você é! E qual será que você se identifica mais? E você, Vicky? Ai, eu não sei! Você é preguiçosa? Às vezes! É nerd? Às vezes! É internauta? 100%! Total! É tiktoker? Sim! Anda pela casa dançando! Anda sim pela casa, ó, galera! Mas é isso, galera! É você! Era qual tipo de adolescente? Preguiçosa! Preguiçosa! Aham! Mas, galera, é isso! É só pra gente se divertir! Então, vamos começar! E, galera, já vai deixando o like e se inscrever no canal porque é muito importante pra gente! E me siga nas minhas redes sociais, meu Instagram e meu tiktok! Então, bora lá? Vicky, vem aqui me ajudar! Agora não dá! Você tá estudando? Não! Tô na sala, não tem ver! Ah, Vicky! Então vem aqui me ajudar a guardar essa roupa! Mas eu tô com preguiça! Mas você tá sempre com preguiça, Vicky! Vem aqui, sim, me ajudar! Ah! Oi, Carol! Tudo bem? Ah, oi! É uma festa! Hoje não vai dar! Eu tô estudando! Minhas clientes em prova! Esqueceu? E a profissional também passou o dever hoje! Tem que fazer! Tem que tirar 10! Tá, tchau! Depois a gente fala! Agora não tá dando pra falar direito, não, tá? Tchau! Ai, tem que estudar! Minhas clientes em prova! Tem que tirar 10! Ah, deixa eu ver se o meu TikTok ficou bom! Vou postar muito o TikTok! Ai, ficou muito legal! Vou postar! Agora deixa eu gravar outro, que eu vou postar muito o TikTok! Ai, essa iluminação não tá muito boa! Eu acho que o que eu gosto tá melhor! Pronto! Ai, ficou muito legal! Deixa eu salvar pra depois eu postar! Duas horas depois... Ouvi que você vai passar o dia gravando o TikTok! Você já tá horas nisso! Você pode me responder? Ah, não dá pra eu responder! Eu tô gravando o TikTok! E outra! Eu tenho que ter muito conteúdo pra postar! Eu só gosto de conteúdo! Mas todo dia você passa o dia gravando no TikTok! É que alguns que eu gravo, eu não gosto, entendeu? Então tem que ter vários assim pra postar! Ai, deixa eu até gravar mais! Ai, eu não acredito! O que que teria que acontecer isso comigo justo hoje? Hoje eu tenho prova! Eu já perdi a primeira aula porque o despertador não tocou! Ai, preciso correr! Se não, eu vou tirar zero na prova! Eu não posso tirar zero se não vou repetir de ano! Porque nada dá certo na minha vida! Calma, eu preciso pegar meu caderno e correr! Essa foto do meu irmão ficou muito legal! Muito linda! Ai, essa foto bombou! Inclusive, deixa eu ver a minha! Aqui... Nossa! Essa foto bombou muito! Também ficou muito bonita essa foto! Adorei! Vou parar até com foto de perfil! Pronto! Agora deixa eu ir pro Twitter! Nossa, o Twitter é muito bomba! Muito babado! Mas a mesma notícia chega muito rápido! Então eu vou pro TikTok! Deixa eu ver esse TikTok! Esse TikTok que eu postei ficou muito bom! Ver o que o pessoal tá falando aqui nos comentários! Três horas depois... Vou pro YouTube! Aqui! Tia da Vicky! Seis horas depois... Seis horas depois... Ai! Ai, meu braço! Ai, tô dando muito! Ai! Ai, o que eu faço? Nossa, que ruim! Eu feio! Meu braço não mexe mais! Ele vai ficar parado! E eu não vou conseguir fazer mais nada! Ai, o que eu faço? Melhor eu colocar um curativo! Vicky, separei essa roupa aqui pra você sair hoje! Essa? Sim! Deus me livre! Nunca que eu vou usar isso! Ela é linda! Muito colorida! Muito colorida, não? Sim! Muito bonita! É assim que você vai! Não, eu quero uma roupa preta! É isso! Agora você anda muito rebelde! Eu não quero fazer isso! Tá muito rebelde pro meu gosto! Eu gosto! Nasais da Maria! Oi, Maria! Amanhã, claro que eu vou pro cinema com vocês! Pode deixar! Vou sim, tá? Beijo! Tchau! Amanhã se encontra! Ai, mas hoje é da Fábio! Oi, Fábio! Claro que eu vou com você amanhã à tarde no shopping! Claro que eu vou, hein! Tchau! Oi, Manu! Claro que depois de amanhã eu vou sim na sua festa! Tá? Tchau! Tchau! Ó, mocinha, hein! Mas no final de semana, bombando! Uhul! Então, galera! Qual tipo de adolescente você é? Coloca aí nos comentários! Se os comentários estiverem ativados! Ah, vi que tem alguns aí que ela é um pouquinho! Tipo, a internauta, ela é total! É, total! É, é muito! E você? Eu não sou mais adolescente, Vicky! É, mas você! Você é? Na minha época, não tinha internet! É, galera! É, e todos os cartões são internacionais! Então, internauta! É, então, internauta eu não era! Dramática eu também nunca fui! Pessimista eu também não! Preguiçosa! Preguiçosa eu era! Acho que toda adolescente saía! É! Acho que todas as adolescentes são preguiçosas! Mas é isso! Todo mundo sempre se encaixa um pouquinho, né? Isso aí! E lembrando, galera, que isso foi uma brincadeira, tá? Tudo aí que a gente fez é mais exagerado! E na hora da dramática, que ela, ó... A dramática com esse arranhão no braço! Foi só um risquinho, tá, pessoal? Não tinha arranhão nenhum, não! É, isso aí, gente! Foi um risquinho de caneta! Risquinho de caneta! Então, galera, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante pra gente! E ajuda a levar o nosso conteúdo pra muitas pessoas! E já vai deixando muito like nesse vídeo, hein, galera? Se você se identificou com alguma dessas pessoas que a gente mostrou aí no vídeo, já capricha no like! E coloca no comentário aqui embaixo com qual você se identificou mais! Isso aí! E me siga nas minhas redes sociais, meu Instagram e meu TikTok! Me segue lá! E no meu outro canal no YouTube, Vicky Games! Lá eu posto vídeos super legais e super divertidos! Um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau, galera! Uh! Tchau, pessoal! Oi, Mariazinha! Ficou bom! Ela não apertou o botão de gravar! É que eu tava testando! Aí ficou bom! Aí finalmente você falou, meu braço não mexe mais! Meu braço não mexe mais! Aí ficou bom! Tchau, tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri